Hoje nós temos escalope para o jantar. Essa receita é tão romântica, comadre, que eu vou convidar você pra nós juntinhos tomar um vinhozinho branco para aquecer a nossa noite, porque essa noite promete, comadre, ou se promete. Saúde, hein? E a primeira coisa que nós vamos fazer, comadre, é temperar o nosso escalope. No meu caso, eu vou usar sal grosso com limãozinho, que já está tudo pronto aqui. Coloquei um lado e um do outro. E uma outra coisa bem importante que eu tenho que falar pra você, é você observar a textura do peixe, tá? Olha, eu deixei pra descongelar, tem umas quatro horas, ele está completamente descongelado, está fresquinho. Nosso escalope já está temperadinho. Observe se você colocou a mesma quantidade de tempero dos dois lados, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu já vou aproveitar e vou ligar essa minha frigideira. E aqui, ó, eu tenho água que eu cortei na receita de moqueca capixaba, de uma forma especial que eu trato camarão. Vou explicar aqui também, pra não haver dúvida. Então, agora, enquanto tudo aquece, vamos deixar o nosso escalope dar uma pequena marinada. Essa minha frigideira, ela é de ferro, tá? Mas você pode usar qualquer uma que você quer. Uma outra coisa que também me perguntou na receita de moqueca de peixe, que era o seguinte, Se esse óleo ou azeite de abacate aguenta altas temperaturas. Sim, comadre. Esse daqui, ó, pode ir até 260 graus. Então, o negócio aguenta, tá? Coloquei uma boa quantidade de azeite aqui na minha panela. Daí, comadre. Eu também vou colocar uma manteiga aqui, tá? A quantidade você decide aí, que é de acordo com você, tá? Por que que eu misturo a manteiga com óleo? Simplesmente pra não queimar a minha manteiga, tá? E eu já coloco a minha escalope. O jogo é muito rápido, comadre. É menos de 5 minutos. Você frita essa maravilha. Então, usa aí, comadre. Ó, dourou de um lado, a gente já vira. É jogo rápido, tá? Comadre um saco escalope em casa, que você vai amar. A gente já compra no mercado, congeladinho. Procure um peixe de boa procedência, tá? E, com certeza, você vai acertar de cheio na sua escalope. Vou diminuir o fogo, porque eu não quero queimar essa minha gordura. Mais um pouquinho pro santo, porque eu falei que esse prato de hoje é um prato especial. Tomado, a gente não pode deitar. Dourou dos dois lados. A gente já separa aqui, tá? Comado, seguinte. Como a minha frigideira é grande, eu tenho esse lado aqui, ó. Que está sem nada. E pra gente adiantar essa receita, olha só. Acabei de espremer o nosso alho, tá? O alho é a gosto. Aqui eu tenho 4 dentinhos de alho, tá? Mas eu vou deixando aqui, ó. Porque ele já vai dourando, já vai saborizando todo o nosso escalope. E a nossa água já está quase no ponto, tá? A gente mantém aqui, porque eu preciso que ela esteja fervendo. Pra dar aquele efeito fantástico, não. Enquanto isso, mais uma pro santo. Ô, comadre, saúde aí, mulher. Saúde. Rapidinho ela chega no ponto, comadre. Nosso alho já está dourando. Daí eu vou colocar meio limão desse aqui, ó. Siciliano. Certo. Já deixo aqui. Deixa eu tirar o restante de escalope aqui. Aquilo que eu falei, como a frigideira é grande, já dá pra ir aproveitando tudinho isso aqui. Já misturo. Vou colocar aqui mais um pedacinho de manteiga. Olha que molho lindo que está ficando, comadre. Então nós temos aqui alho, manteiga, o nosso azeite. Agora vamos dar um chorinho do nosso vinho branco aqui, tá? Vai no olhômetro aí e encalhe-se, tá bom? Hoje é festa, comadre. Hoje é felicidade. Enquanto o nosso vinho está apurando, eu observei que a minha água aqui, ó, já está fervendo. E aí o que eu faço, comadre? Eu pego o meu camarão que está congelado, vegeta. Lembra, a nossa lua de mel. Nós não queremos fazer feio, não. Coloco aqui, ó, e deixo aqui por menos de um minuto. Tem que levar um susto ali, tá? De acordo com o nosso molho aqui que está apurando, eu vou aproveitar esse momento e colocar um pouquinho de sal, tá? Meia colher de sal. O sal que eu estou usando é sal grosso. Nós aqui em casa gostamos de pimenta, tá? Então eu tenho aqui, ó, nesse azeite do Felipe Bério, pimenta malagueta. Eu vou colocar aqui um pouquinho só, porque depois, pela ideia, eu vou colocar mais pimenta. A gente corta pimenta aqui em casa e você vai ir no agosto, tá? Pimenta aqui. Agora é o seguinte, comadre, ó. Percebeu que ele está no tom do caramelo? Eu vou colocar agora coentro. Coentro que foi a polêmica da receita da moqueca capixaba. Menina, eu moro na Islândia, nem sempre eu encontro todos os ingredientes. Dessa vez eu encontrei coentro. Joaninha, isso não é coentro. Eu não estou sentindo o cheiro. Deixa eu mostrar a diferença. Aqui em casa, ó, eu tenho salsinha. Isso aqui é salsinha com as folhinhas menores. As folhinhas maiores chamam-se coentro. Entendeu, comadre? Puxando nessa cozinha. Aí eu vou colocar um pouquinho de cebola. Vou aproveitar e pegar essa cebola, ou a ponta da cebola verde, que também no dia que eu vou fazer a moqueca, eu não tinha essa cebola grandinha que você está acostumado a ver. Aí no Brasil não, tá? Vou colocar a ponta dela, que dá pra gente dar uma fermentada. deixar o fogo mais baixo um pouco, pra eu esperar só esse meu camarão subir a água ali, ficar assim no ponto certo pra gente. Molho no ponto. Deixa eu aumentar o fogo um pouquinho aqui. O camarão, a água já começou a ferver novamente. O que eu faço? Eu só vou retirar aqui, ó, A água dele, ó. Viu? Retirei, coei direitinho. O que eu faço? Jogo o camarão aqui com o fogo mais forte. Eu vou dar uma pequena misturada aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui mesmo. E aí, ó. Eu venho mais com o meu coentro. Coentro, não é salsinha. Preste atenção aí. Mais cebolinha verde no ponto. Eu cortei ela em tamanhos mais grossos. Agora dou uma pequena mexida aqui. Esse é o momento pra gente experimentar o nosso molho. Pra ver se tudo aqui tá no certo. Vamos experimentar junto com o camarãozinho? O camarão já tá cozido, tá? Esse é o segredo de você não deixar o seu camarão borrachudo. Hum, peraí. Deixa eu te mostrar como eu vou montar a nossa noite romântica. Seguinte, comadre. Você coloca as suas escalopes aqui, toda bonitinha, assim, ó. Arruma direitinho. Porque hoje é uma noite especial com o seu boy, tá? Tá? E você vai de acordo com aquele momento assim. O camarãozinho, você pode fazer o seguinte. Você pode colocar em cima, assim. Ou de lado. Agora, o interessante é você colocar o molho. Porque esse molho aqui, ele vai dar um sabor todo diferente pro seu escalope. Tá? Não esquece disso, não. Aí, você vai pegar aquela pimentinha que você tem, assim, babadeira. Colocar no cantinho, assim, do prato. Comadre, agora deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos aqui em casa e naquela dietinha low carb, tá? Nada muito a sério, não. Então, a gente vai ter que acrescentar umas gorduras aqui. Que você vai aí, ó, de acordo com o seu paladar. Deve colocar algumas fatias de abacate aqui no cantinho, tá? Pra trazer uma cor pro prato, um tomatinho. Tomatinho vai bem, né? Aí, menina. Pra ficar a coisa mais, assim, estigante. Vamos colocar uns asparcos bem grande, bem robusto, assim, ó. Olha que grossos aspargos. Estamos em lua de mel, comadre. A gente tem que estar esperadíssima, certo? Aí, mulher. Como eu não estou satisfeito, vou colocar uns queijinhos aqui, ó. Que eu fritei. Daí, menina. Você usa a sua inspiração. Essa escalope aqui vai muito bem com arrozinho, com purê de abóbora. Enfim, com aquilo que você achar que é interessante. Até com aquele nosso querido zoião cozido. E, ó, que prato bonito. Olha isso, mulher. Olha isso, que maravilha. Não esquece, ó, de clicar em gostei, de comentar, de participar. Porque a sua Joaninha tem vídeos aqui, ó. Todos os vídeos. Segunda a segunda, feito com o maior amor e carinho pra você. Agora é o seguinte. Se você fizer isso, ó. Tira uma foto, me marca lá no Instagram. Porque eu venho aqui, ó. Vou lá e curto a sua foto. E vou saber que você gostou. E quando eu sei que você gosta dessa maravilha que eu fiz aqui, eu venho e trago outro pra você, né? E o prazo de hoje foi escalope pra sua lua de mel. Um beijo grande e até amanhã. Eu vou cantar esta canção. Eu vou cantar esta canção para a minha gente. Eu vou cantar esta canção.